que depois, logo após vocês escolherem aí é, passa pra ela lá passa pra ela lá, mas eu vou falar aqui já já né então vai lá, vai lá vamos lá Andréa, vamos lá, Beneval vamos lá Francielma bora ver, bora ver, bora ver com apoio aí da Max Sublimação, It Show, TV Rio Turiaçu a galera aí da rapaziada da Igreja Batista os músicos aqui dão um tom de parabéns, obrigado pela colaboração de vocês a cada um de vocês pelo tempo que tiraram para o ensaio no centro administrativo, enfim obrigado a galera que fez o suor descer do rosto pra montar essa estrutura, pra montar o som obrigado aqui aos amigos que estão ali na como é que se diz, ali na casinha lá da TV Rio Turiaçu ali ó, comandando obrigado cinegrafista e obrigado você público presente que está aqui até este momento aguardando, tá? então agora já foi tudo decidido ali já está tudo decidido a gente já vai para a próxima etapa que é conhecer o primeiro o segundo o terceiro e o quarto finalista aí cada um representando eles vai cantar aqui novamente aí os os jurados aqui vão dar a porcentagem juntamente com a votação da internet não é? aí dá o resultado final tudo certo já? pode repassar pra mim? não, mas agora quem é o primeiro finalista? agora está no momento aí que rujo é o estampouro é os técnicos? ah, é eles é eles? cada um fala? então calma aí vou começar com o Beneval ah, Beneval comigo não, pô toda vez eu sou o primeiro minha amiga André é com você pega o microfone e diga quem você escolheu bom, gente o meu time foi composto pelo Lucas é pela Fernanda que cantou cobaia Lucas cantou será o Ney cantou eu amor e a Bia cantou Isa pesadão de Isa te vira André meu Deus olha a minha escolha todos os que saíram muito bem eu gostei muito foi muito próximo do ensaio alguns se saíram melhores do que no ensaio mas pra ir pra final hoje que eu sinto que está com mais segurança é Fernanda os aplausos a primeira finalista representando a Andréia a Fernanda cadê ela? tá lá embaixo já sobe? já sobe? já está valendo então minha amiga agora já está valendo a primeira é a Fernanda anota aí a Fernanda não pode? ah então pensei que era direto a série não é assim? então tá então vamos lá conhecer logo todos calma aí ela já fica ali vamos lá meu amigo Natan com você pessoal como a gente já falou antes é uma hora complicadíssima então eu conversei com a minha equipe antes estão conscientes nós conversamos o critério que eu disse que usaria pra julgá-los seria assim quem errasse menos porque nós trabalhamos bastante técnicas afinação respiração respiração na hora certa não é? e se pudesse passar esse momento pra alguém passaria mas eu quero parabenizar a minha equipe todos os candidatos vou falar o Matheus o Lucas um ótimo cantor muito técnico tem tudo pra arrebentar aí Cassandra foi a candidata que mais cresceu dentro do grupo um grupo muito forte ela foi a que mais cresceu ela conseguiu digerir todas as informações a Laura e Jane é uma artista que eu diria pronta e eu tô complicado todo e sem falar o Neguinho que cantou um clássico arrebentou aqui e mais nós estamos consciente de tudo que a gente estudou sim e os critérios que a gente ia utilizar e a hora mais complicada é agora eu espero que vocês não levem um balde de água já disse que todos são super talentosos foi só o início da história tá bom a nossa equipe não vai se desfazer o pessoal tá ansioso demais aqui atrás mas do dia eu tô julgando pela apresentação agora não pelo potencial que eu já vi eu tô julgando pela apresentação de agora que é o mais correto eu acredito assim então quem vai pra final é o Laura e Jane Laura e Jane a segunda finalista representando o Natan Costa agora vamos para o próximo finalista Francielma é com você pessoal eu tô uma mulher muito angustiada aqui porque nós acompanhamos esses dias aí a gente vai se tornando assim mais amigos de alguns a gente era amigo e de outros a gente passou a estreitar a amizade conhecer melhor e é difícil ter que escolher a escolha por si só já é difícil ainda mais quando a gente conhece como o Benner falou a história eu tenho uma candidata que tem uma história linda que tem uma herança musical e por conta disso por conta da herança musical talvez seja mais difícil pra ela e eu me emociono quando eu lembro da história dela e mais mas nós precisamos escolher eu quero dizer pros meus candidatos que vocês são maravilhosos como eu já disse a vocês vocês são privilegiados por Deus por esse dom lindo por esse timbre lindo que cada um de vocês estão aqui vocês estão aqui por isso pelo timbre e por ser o de voz é a voz que nós queremos nós precisamos escolher eu vou escolher por uma questão de timbre um timbre talvez singular aqui nesta noite pelo timbre por todo o conjunto da obra que todos tiveram né mas destacando um timbre diferente singular como eu disse antes a minha escolha hoje é a Hilary Hilary representando a Tância e uma suba aqui no palco minha amiga galera acompanhando em casa conhecendo essa foi a terceira só deu mulher até agora só deu mulher até agora as mulheres vão dominar o mundo já domina agora vamos lá meu amigo Beneval meu irmão é com você eita olha só eu acho que nós aqui técnicos estamos mais nervosos do que as próprias cantoras porque eu ajudei aqui a cantora da equipe de Natan subi ela percebeu que a minha mão está mais gerada do que a dela olha só a minha equipe são quatro mulheres super mulheres é Neyma uma uma pessoa com um coração enorme é em Turilândia com uma história muito bonita a história dela e deixou muitas coisas para estar aqui conosco para estar aqui com vocês e também muitos sonhos Neyma você sabe conversei com você você sabe está no meu coração sabe que não está sendo fácil para mim a gente conversou ontem individual com cada uma delas eu conversei é Gélia Gélia que tem uma espontaneidade aquela a minha mulata flor a Gélia aquele buzeirão aquela alegria que contagia o povo está linda aquela suavidade aquela paz que transmite aquela paz e eu disse para ela conversar agora nunca desista dos seus sonhos porque tanto elas como vocês que estão aí quem sabe amanhã não são vocês que vão estar aqui ocupando esse espaço também que não é fácil não é fácil Carol é outro doce de pessoa que tem uma espontaneidade também muito grande e está estar tanto com a família e estar com as pessoas e agora aquele momento que eu decidi para trazer a minha minha artista na verdade não é caloura para mim vocês todas as quatro são as artistas todas as quatro mas a minha mas a minha artista que eu vou trazer para apresentar para representar o meu time se chama Carol os aplausos para Carol a torcida já se manifesta vai lá a torcida lá atrás se manifestando pronto os finalistas foram todos decididos a todo mundo aqui parabéns a todos os outros que estão ali sentados tem que ser assim mesmo né os caras tinham que escolher só um eu sei que tem muita gente talentosa lá o importante aqui já foi a primeira etapa deu tudo certo aqui os os nossos jurados agora é é com eles porque agora é valendo elas vão cantar sou da mulher elas vão cantar uma música tem que mandar bem tá tem que mandar bem porque o que vale praticamente agora foi uma fase pulada o link está aberto vem cá Rony faz favor Rony 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 Max vem cá faz favor fale comigo aqui sobre esse link como é que funciona tudo direitinho aqui o link está aberto tá em Whatsapp Facebook também o link está em Zap Zap tem a galera que está nos grupos aí nos grupos vem cá Rony faz favor rapidão é só uma vez só vota em um né a quantas vezes quiser ah meu irmão então aproveita aí o voto aí meu ô louco o voto da internet é quantas vezes você quiser vai lá fulana de tal fulana de tal aí o celular buga já era descarrega ah é tá certo vamos lá então vamos passa pra mim aqui o ah eu vou aqui vamos pra cá gente vamos ao vivo aqui já há mais de duas horas olha aqui representando o time da Andréia eu vou chamar agora tem que mandar bem agora que está valendo o link meu amigo Rony Max como é que funciona o negócio do link rapidão pra nós aí então aí a gente agora vai na secretaria através da Semuc né e lá vai ter o link aí a pessoa clica lá no link lá e vai poder escolher o seu candidato então é a soma do voto dos jurados com a da internet e mais um aplauso ah tá certo tá explicado agora aqui representando o time da Andréia Fernanda boa sorte pra você a primeira finalista aqui é bem legal é isso aí boa sorte Fernanda quem tiver ajuda aí essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor e uma noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor e a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio era uma fase e o fim que ela era a flor mais linda do jardim e a única que soube merece conhecer o amor e todo o seu calor ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois pra longe de mais pra longe de nós saudade de um beija-flor lembrança de um antigo amor o dia amanheceu tão lindo eu dormi e acordo sorrindo essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor e uma noite fria de outono e as folhas caídas no chão na estação que não tem cor e a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio era uma fase e o fim ela era a flor mais linda do jardim e a única que soube merece conhecer o amor e todo o seu calor ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois pra longe de mais pra longe de nós saudade de um beija-flor lembrança de um antigo amor o dia amanheceu tão lindo eu dormi e acordo sorrindo o dia amanheceu tão lindo eu dormi e acordo sorrindo eu quero agradecer a Secretaria de Cultura pela oportunidade muito bem essa foi a primeira finalização vem cá Andréia rapidão Andréia mostre para o público de casa como é que faz a votação e a galera acompanha aqui também no telão mostra aí vem cá Andréia você fala aqui ó vai clicar no link tá aparecendo? deu? pronto aperta aqui no link ou vai no Facebook na página da CEMUC ou então nos grupos de WhatsApp que já tá rolando o link vai clicar vai aparecer final The Voice e vai aparecer o nome de cada candidato Ana Carolina time Beneval Laurijane time Natan Hilary time Fran e Fernanda time Andréia claro que eu vou votar em Fernanda né? que é meu time aqui enviar pronto finalizou a votação e aí pode votar quantas vezes quiser e dá pra ver também como é que tá a votação vamos ver aqui rapidinho ó vixi meu Deus se a gente fala ou não? não né? deixa pro final não, não, não vamos deixar pro final só quem tá assistindo de casa vai saber como é que tá a votação na internet quem tá aqui é vocês tão olhando meu Deus eu sou muito lerda eu esqueci que eu tô numa transição ao vivo rapaz é muita fineza aqui em Santa Helena né? só esse sistema e o Turiasu pra fazer uma coisa dessa aí tem uma potência muito bem vamos lá então não tinha ninguém olhando né André? tá certo ai que zap zap toca agora olha lá representando o time do Beneval Leite tá aqui tá na ordem por aqui não é isso? vamos lá Ana Carolina boa sorte pega o microfone que isso é Amém. 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 Obrigada. Olha. Carolina. Eita rapaz. Cantando. O tema do filme. Que tem a segunda maior bilheteria do planeta. Titanic. A primeira é do avatar. Até onde sabia. Vamos lá então. Representando aqui a Francielma. Vamos lá. Laura e Jane. É como você. Calma aí, tá na regra Mas, ah, Natan, então desculpa, foi eu Aqui, desculpa, acontece Representando meu amigo, mas é porque anotaram no local errado aqui Tá aí, entendeu? Vamos lá então, representando meu amigo Natan Frão, não, já estava fazendo Natan, agora sim, vem a Laura e Jane, boa sorte minha amiga Natan Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não Resolver Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância Ajudar E essa preta Estade um dia vai Acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas Nas horas lindas Que passamos juntos A gente só queria Amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Porque essa preta Eu sou teu e sim E o meu amor É investidão Só quero te lembrar Só quero te lembrar A gente só queria Amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora